E por que que a mulher quando vai, em vez de casar cedo, mais cedo possível, ela vai se relacionar com vários homens, isso vai tirando, digamos, a capacidade de, enfim, de ser uma boa esposa, enfim, como é que é? Jesus é muito claro em Mateus e Marcos, tem uma passagem mais específica em João 4, que Jesus diz assim, chame seu marido, ela não tem um marido, mentindo, né? Aí Jesus fala assim, você que bem disse, porque você dormiu com outros quatro, você nunca terá um marido, você nunca será esposa de ninguém, né? Não sou eu que estou dizendo, é Jesus de Nazaré que disse que mulher não tem segunda chance. A mulher só tem segunda chance que ela se torna viúva, por que que isso acontece? Porque a natureza do homem e da mulher, elas são diferentes, como eu falei, a questão da pergamia e da poligenia. É isso, isso é um negócio ainda mais obscuro, que muito menos gente quer ouvir do que ele não vai ter aposentadoria e que não existe investimento. É aí que nós vamos falar. É um negócio que incomoda ainda mais gente.